Por volta das 20 horas deste sábado, a guarnição da Polícia Militar recebeu a informação de uma tentativa de homicídio que ocorreu em um bar na rua Turmalinas, no setor industrial de Sorriso. A dupla de criminosos se aproximou da vítima e disparou por várias vezes. O homem de 24 anos, identificado apenas pelo primeiro nome, D.T. Arley, foi atingido por dois disparos que perfurou o tórax e o outro que atingiu o joelho, causando fratura. A guarnição da Polícia Militar foi até o hospital regional e conversou com a vítima que relatou o que teria acontecido. Conversamos com a vítima aqui, ele está consciente, foi alvejada nas costas e na perna. Falou que estava saindo do banheiro e aí apareceu esses dois suspeitos e começaram a atirar contra ele. Apesar dos esforços, a Polícia Militar não conseguiu localizar os autores da tentativa de homicídio e as informações sobre a dinâmica, bem como as características dos suspeitos, foram repassadas à Polícia Civil, que passa a investigar o crime.